Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesses para morrer. E se não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa a este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça. E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos nele. Estou hoje perplexo com quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo, à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo o que é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa e até ao campo, com grandes propósitos. Mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual à outra. Saio da janela, sento numa cadeira, em que hei de pensar. O que sei eu do que eu serei, é o que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Génio? Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonhos génios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão o estrum de tantas conquistas futuras. Não, não me creio em mim. Em todos os manicómios, há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Não,